Para quem vive em condições de vulnerabilidade social, a solidariedade é fundamental para suportar as temperaturas mais baixas. Em Governador Valadares, duas campanhas de agasalho buscam suprir as necessidades desse público. Nesta Universidade de Governador Valadares, as doações já começaram a chegar. São camisas, moletons, roupas de cama e até roupinhas de bebês. O diretor explica a iniciativa que vai beneficiar uma instituição da cidade e como as roupas devem estar para serem entregues. Uma campanha que a gente faz todo ano, a gente arrecada material, peças de uso, roupas de cama mesmo, banho, roupa de uso pessoal, não só de inverno. E a gente doa para o albergue que fica ali no bairro JK. O diretor explica que a ação busca envolver não só os estudantes e professores, mas toda a população, destacando que a tarefa de ajudar ao próximo faz parte da cidade. Doações podem ser entregues aqui na Unipac. A gente tem os coletores para receber as doações. E até o mês de junho agora que está finalizando. E também até no meados do mês de julho, até o dia 15. Depois entra o recesso e a gente entra de férias e a gente faz as entregas, as doações que a gente recebeu. Também em governador Valadares, o grupo Resgate da Luz realiza a etapa final da campanha que busca aquecer pessoas em situação de rua na cidade. O coordenador do projeto conta que só no ano passado foram mais de 100 pessoas beneficiadas. E neste ano, o número já passou de 200. Aqui, os cobertores são o foco das doações. O cobertor aquece, a amplitude dele é bem maior no corpo. Mas também é o seguinte, se ele não for usado este ano, vai ser guardado aqui, vai ser usado no próximo ano. Depende do inverno. Apesar que esse inverno nosso aqui está sendo bem atípico, mas o frio de madrugada é pesado. De repente a gente não sente porque está dentro da nossa caminha quente, mas na rua não é fácil não. Fernando também explica que parte das doações já vem sendo entregue ao longo do mês, mas que ainda dá tempo de ajudar. Ele indica ainda que quem não puder doar roupas como agasalhos, gorros e meias, ou os cobertores, também pode ajudar através do PIX. Todo ano, a partir de maio, a gente faz um programa de agariar fundos, uma campanha do agasalho para agariar fundos. Para comprarmos cobertores, meias, gorros, para tentar amenizar um pouquinho a situação desse pessoal que está nas calçadas. Essa campanha também pode ser revertida, pode ser enviada para o nosso grupo através de doações pelo PIX, que será mostrado abaixo aqui. Então podemos ser doadas, tanto como o próprio cobertor, as mantas, aí fica a vontade da pessoa. Como o Fernando disse, será mostrado, olha só, as doações para a Universidade Particular podem ser entregues na rua Manuel Birro, 241 é o número, no bairro Vila Bretas. A chave PIX para as doações do projeto Grupo do Grupo Resgate da Luz podem ser feitas na chave que aparece aí, 03836 28 0671. Repetindo, 03836 28 0671.